Bom dia pessoal, 16 de fevereiro, meio-dia, a equipe do Rolinho Notícias veio até na linha 192, quilômetro 14. A ponte que a gente mostrou que estava com a cabeceira rodada, a prefeitura veio e já reposicionou a ponte. Fez um serviço aqui, um paliativo, que eu acredito que depois vai ter que ser pensar com carinho aqui, certo? Porque, analisando aqui a estrutura da ponte, está bem prejudicada, madeiramento bem velho, madeiramento com condições ruins. Foi feita uma amarração na ponte, e foi onde a cabeceira da ponte estava, o produtor que a gente mostrou que estava fazendo a baldeação, onde foi jogado o concreto, foi feito um... botou a ponte no lugar, mas é algo que tem que se planejar aí, para poder pensar aí, talvez trocar esse madeiramento, colocar um madeiramento mais novo, planejar e executar, né? sair um pouco da rede social e ser um pouco mais efetivo. E o site fica feliz pela resposta por parte da administração, porque essa demanda é uma demanda dessa localidade, e a população estava sofrendo. E é um rio que tem um volume alto de água, entendeu? Inclusive, nessa linha, também tinha outra ponte que também estava com uma situação meia delicada, e foi feito um paliativo lá. Dois pontes de atoleiro, não foi jogado cascalho, acredito que vai ser necessário, porque vai dar atoleiro, inclusive o nosso carro quase teve dificuldade para chegar aqui no local. Mas aí mostrar que realmente foi feito. A resposta por parte da prefeitura foi... não foi feita oficialmente, a gente não conseguiu nem acompanhar eles trabalhando aqui. Foi o... o chefe do executivo fez um comentário dentro da nossa postagem no Facebook, e a gente veio conferir se realmente foi feito o serviço, o serviço foi feito de qualidade, né? A gente tem acompanhado que a prefeitura ultimamente tem feito muito apagando o incêndio, né? Com o discurso que a culpa não é deles, que é problema das gestões anteriores. Mas o nosso prefeito já é, já foi vereador, conhece bem a nossa cidade, sabe dos problemas que precisa fazer e precisa planejar, tá? Então, só mostrar aqui que realmente a ponte está no local, foi consertado, foi jogado um cascalho de boa qualidade aqui na cabeceira, porém, se nesse momento começou até a chover, tá? Começou pingar a chuva aqui, eu vou ter que parar a gravação, e se der uma chuva muito forte, eu acredito que esse material que foi colocado pode correr o risco de rodar, tá? E precisa depois de uma atenção mais rigorosa quanto ao madeiramento que sustenta a ponte, que é um madeiramento que já está bem, de condições bem ruins. Então, fica por aqui esse vídeo e dizer que a gente está à disposição, o site fica à disposição e da comunidade, e que a população pode cobrar, né? Porque o poder público tem que ser mais efetivo e precisa.